E finalmente vem a última parte do Top 64 de Mavericks, que já tá ficando com a duração de um filme. E agora vem os últimos 20, os melhores dos 8 jogos, ou dos 7, porque um deles já rodou. Pode te interessar assistir as 3 partes anteriores, especialmente a primeira, já que a mais engraçada explica os critérios de avaliação. E sem blá 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 ou piadinhas com o X7, vamos à lista. Número 20 Você se lembra de quando eu era criança e não queria nem saber o que tava fazendo, só queria sair por aí matando uns robozinhos, e já era o suficiente, e depois fica velho e começa a se importar com coisas chatas, tipo história, enredo e motivos? Então, essa é a primeira fase, onde depois de velho, entendendo o que eu realmente tava fazendo, parece que vai pensar, uou, isso faz sentido. Esse é um cyberspaço, ou seja, não é um lugar no mundo real, é um computador. E cada parte avalia sua performance e dá uma nota no final. Dependendo do tempo, se for muito ruim, terá que repetir a sessão, mas se for muito bom, ganha um segredo como prêmio. Você é literalmente analisado em cada parte, e essa é a missão de Cyber Peacock. Ele é um dos 3 chefes do X4 que não são membros da Repliforce, e os 3 estão bem ranqueados por receberem ordens diretas de Sigma. A dele é coletar o maior número possível de informações sobre Zero e X, então montou todo esse espaço pra isso. E podemos dizer que ele é um level designer bem melhor do que um vilão. A fase é muito boa, te força pra correr pra pegar os segredos, tentar desviar de tudo e se movimentar pra passar entre as várias esferas e triângulos. Não dá pra comentar muito a personalidade por falta de diálogo, mas a animação dos sprites são boas. A luta por outro lado, nem tanto. É mais ou menos no geral, mas pro nível dessa lista fica mais do lado negativo. Ele se teleporta, atira lasers e estica as pernas. A arma é bem difícil de usar, mas é a única. Ele cria esse tipo de campo onde ele pode mirar e depois ter um alvo locado atirar, podendo pegar até mais de um. Só funciona em um único chefe, mas é uma forma mais engraçada de jogar as fases, pelo menos. Número 19 Burn Rooster chegou ao top 20 por uma única razão. Ser um chefe depois de 6 que tem uma história. Em resumo, ele é um lixeiro. É a quarta vez que temos um nível envolvendo isso, mas não de uma forma repetitiva. Se antes era compressão, agora incineração. Decidiram usar um vulcão ativo pra se livrar de metais, ao invés de tipo reciclar. Esse local é o destino final de vários Mavericks, quase como um cemitério. E ao passar todo dia vendo seus companheiros reploides sendo incinerados, Rooster começou a se perguntar se eles realmente mereciam morrer. Ele se chegou nesse ponto da lista e já percebeu que metade das mortes eram evitáveis ou injustas. Então, ele se enfureceu e decidiu se vingar dos Maverick Hunters, primeiro tomando conta desse vulcão. Que poderia ser uma fase boa se fizesse mais sentido. Boa parte do tema é descida, que é até divertido. Só não faz sentido tu morrer e dois segundos depois aparecer uma plataforma onde você caiu. Colocar umas serras ou qualquer perigo resolveria o problema. A parte do meio é mediana onde descemos pelo encanamento. E chegando ao ponto mais baixo, está o frango chutando a máquina que controla a lava que nem um maluco. O design é surpreendentemente aceitável levando em conta um animal. Ele aparenta ser um especialista sem chutes que são bons pra luta. Mas tem o pior especial do jogo que só levanta duas pilares de fogo no canto da tela. Ele tem uma participação especial no Mega Man X Overs, e mesmo depois da luta acabar, a fase ainda não termina, que é uma surpresa agradável. Tem uma última sessão bem tranquila antes de completar a missão, quando o vulcão entra em erupção. Número 18 Eu fiquei empurrando pra frente na hora de escrever o roteiro dele. Tanto que eu escrevi até o número 10 antes. Boomer Quanger parece ser um chefe que não me inspira muito. Os pontos que eu quero escrever são o quanto eu gosto do design e a animação dele que é ótima tanto na intro quanto na luta, especialmente com o efeito de desaparecer e com o se ele te prende entre os chifres. Foi baseado num animal legal que permitia muitas coisas, e ele não tem um elemento genérico, apenas ataca com bumerangues. Que são ótimas armas, são usadas pra pegar segredos, coletar itens, mas tirando isso não tem muitas aplicações em combate. A história dele é bem fraca, mas pelo menos existe. Se resume a ser um cara que não tem opiniões, só toma decisão em conclusões lógicas. Ele deve ter rodado algum cálculo, chegou à conclusão que seguir Sigmar a escolha com maior chance de sucesso, ou pelo menos com mais sentido pra ele. E deve ter virado um Maverick por sua própria lógica. Aí ele decidiu invadir essa torre só porque era ela bonita. Não traz nenhum ganho estratégico pra guerra, só é simbólico. O fraco é ser o chefe do X1 que menos aparece em coisas. Só no Maverick Hunter X que era obrigação. Nem no Xtreme 1 ou 2 ele aparece. Ele tem uma relação com outro chefe, Gravity Beetle, mas veremos isso no futuro. Número 17 E o futuro chegou hoje. Literalmente em uma posição acima, está o irmão, com a mesma nota até, Gravity Beetle, mas conhecido como Mega Heracross, por mais que ele tenha sido feito antes. A história é simples, mas boa. Ele era o irmão de Boomer Kuangya, mas depois que ele morreu, decidiu se vingar Jax, e decidiu ir até a Dr. Doppler, ao contrário da maioria dos chefes do X3 que foram enganados pra ir lá. Ele talvez não tenha sido infectado por nenhum vírus, apenas fez tudo por vontade própria, já que queria vingança. E no passado, trabalhava pros Maverick Hunters, na mesma divisão de seu irmão, X e Sigma. Ele não aparece em Mega Man Xtreme 2, sendo um dos 4 chefes que não foram escolhidos, mostrando que ele não era lá o mais popular, e não aparece em nenhuma outra fonte, mesmo tendo várias oportunidades. Eu acho tanto a fase quanto ele e o case. É baseado no Besouro Hércules que é o melhor inseto que existe. A arma dele que eu acho muito ruim, é engraçado eu admito, mas é uma daquelas que você nunca vai usar. O que faz é criar um campo gravitacional que afeta inimigos fracos e voadores, os destruindo. Só funciona com Black Hornet entre os chefes, e pode ser usado pra reativar um elevador no meio do jogo. É engraçado que Carregado faz alguns inimigos simplesmente desaparecerem no céu. E outra curiosidade é que na fase existem algumas caixas que são eliminadas depois de vencer Black Hornet. Eu vou explicar o porquê lá. A luta com fraqueza é estúpida, mas pelo menos na ordem que eu sigo, ele é o primeiro chefe então não tem como explorar isso. Ele é bem lento, mas tem uma variedade de golpes pra compensar, como ficar invencível e usar os chifres pra atacar, lançar bolas gravitacionais que quicam e até mesmo o sol polar. São coisas bobas que se intensificam no meio da luta, onde ele pode criar uma ruptura gravitacional que limita a sério seus saltos e deixa muito mais difícil de se esquivar. E a primeira morte desse vídeo veio com o fim do X-8. Dark Mantis fez todo o possível e ele tinha um potencial pra chegar no top 10 fácil, se não fosse pelo fato dos chefes do X-8 mal terem uma história ou conexões. No caso, ele simplesmente não tem um passado. Tudo bem que a nova geração de Reploids é... nova, mas isso não é bom pro personagem. O que temos é apenas uma descrição que ele fica mais forte e poderoso de acordo com o quão escuro é o lugar, e que toma conta de uma fábrica de armas de subsolo. Pelo menos é pra dizer que ele foi competente no trabalho, a segurança aqui é bem pesada. Lasers, robôs de patrulha, alarmes pra todo lugar. Temos como jogar passando por tudo que nem um doido, ou no modo stealth sem ser detectado. Ambas as formas são válidas. Tem como se infiltrar entre os guardas e ligá-los de volta, além de facilitar a fase e conseguir alguns segredos. E esse com certeza é aquele que eu fiquei mais feliz quando descobri sozinho. Mantis é um dos poucos chefes que tem mais de uma aparição. Depende da fase, se tá escuro ou não quando encontrá-lo. Ao enfrentar, ele já começa lambendo as lâminas, e luta como um ninja tentando atacar com dashes e cortes. Eu esperava mais velocidade nos ataques, e tem um especial mais simples do jogo, onde ele só corta a metade da sala duas vezes. A luta é boa, eu dei um 7, mas essa aqui era uma que eu realmente queria dar 10 pelo tipo de chefe. O design e a temática são muito bons, junto com a movimentação e a fase, só que faltou colocar em conteúdo nele. Shadowrunner é a arma útil contra a Sigma Falso Lumine, mesmo que não seja exatamente uma fraqueza. O tiro é um boomerang, mas não serve pra coletar itens, então pode atacar duas vezes o inimigo, e carregados são vários deles. Eu só preciso dizer isso pra dar 10 pra arma, mesmo que ela não funcione com um monte de inimigos para o tempo sem influenciar na alta 10. Dark Necrobat, um Dark depois do outro a propósito, é quase a mesma coisa que Shademan, só que com poder de parar o tempo. Ele tem algumas coisas únicas no passado. Foi criado em uma das fábricas de Sigma, e anos antes do X-5 começar, mesmo sendo o Maverick, ele decidiu fugir, porque não queria receber ordem de ninguém. O que mostra que mesmo infectados, os Replods tem certo nível de livre-arbítrio, por mais que isso sempre implique em matar alguns humanos. Então ele viveu por conta própria fugindo tanto de Sigma quanto dos Maverick Hunters, e falando do criador dele, Sigma simplesmente esqueceu que ele existia, porque não era lá muito forte. Então ele é o único dos 8 do X-5 com o emblema de Sigma na luta. Isso indicaria ele ser muito mais fraco que o normal na luta, mas não é o caso. Ele não é nenhuma máquina de destruição, mas tá no nível do jogo. Essa leve inconsistência pode ser explicada por ele ter ficado mais forte com o tempo, ou Sigma simplesmente não ligando pra nenhum dos servos que tem uma força de chefe normal, o que é mais provável até. Uma coisa que é verdade é que parece que ele tem um HP menor que os outros, e durante a luta, ele consegue invocar vários morcegos, que é algo diferente a que os chefes não tem esse costume. Atira uma das sonoras que é a cópia do Shademan, e consegue se curar e parar o tempo. E mesmo com esses truques legais, a luta não é tão boa assim. Se ele não conseguir se curar, ao que depende de ele acertar um golpe, ele vai morrer antes de conseguir ver metade dele capaz de fazer. A fase é um dos casos onde o Maverick não tem muito a ver com o local, e é explicado por ele estar invadindo. É um planetário, e ele teve tempo pelo menos de encher o lugar de morcegos. Imagino que ele tenha escolhido pelo escuro. No início, as constelações aparecem e o jogo fica tão lento, que parece que colocaram coisa demais na tela. Pode ser proposital, mas é muito estranho. A segunda parte é um sistema de mudança de gravidade, tipo o do Antônio, só que mais simples. E não tem uma transição muito suave, além de parecer um elemento mal colocado levando em conta a temática da fase. Comandaria Mark é o primeiro colocado do X6, mas infelizmente o jogo morre aqui em 14º lugar. Foi meio que uma surpresa. Eu esperava pelo menos um no top 10 e alguns no 20. Por mais que eu não goste muito do jogo, os chefes tem um design bom e a história em média é melhor. Mas as fases e lutas pesam muito pra baixo, com um peso menor mas fazem diferença. O que mais me chama atenção em a Mark é o Tema, Commander. Ele se foca em liderar algumas libélulas, e tem bons movimentos como se estivesse comandando uma formação. E essas libélulas provavelmente são a melhor arma já queridas. Elas formam um escudo e atiram servindo pra qualquer coisa. Essa arma é que eu sempre deixava pronta pra me defender ou atirar. Carregada você nem sequer precisa se preocupar em mirar já que eles atiram sozinhos. Na luta, ele sofre um pouco da síndrome de primeiro chefe, onde as coisas são mais fáceis do que deveriam, mas não fáceis o bastante pra me incomodar. É só uma colher de chá floresta. E a fase é... Bem, levando em conta que depois da fase de introdução, essa é a primeira, é como se Commander-Armark fosse o chefe final do jogo pra mim. E Mega Man X6 durasse meia hora. Eu ficaria muito mais feliz se terminasse aqui. Imagine só não ter que passar pelas fases horríveis, Hi-Max, Lab 2 e Gate. O nível é uma variação de floresta com um tom mais escuro pra simbolizar a infecção do vírus. O cenário muda constantemente, não tem obstáculos irritantes, tem uma boa variação de inimigos e vamos passar por várias plataformas. A única coisa estranha é nessa parte onde o ângulo da câmera não faz sentido nenhum com os espinhos no fundo. Sobre os comandos de Amark, ele pode mandar as libellos atacarem o topo da tela, te perseguir, ou mandar os minions te perseguirem. Não faz muito mais do que isso porque morre rápido demais pra ver o resto. Número 13 Split Mushroom é um bom exemplo de ser um chefe ok, com nada de espetacular, mas tudo que não tem exatamente a ver com ele deu certo e não subiu bastante na lista. Como a arma que é a mais interessante, Soul Body, que é um dos poderes mais conhecidos e reutilizados, sendo até mesmo mencionado diretamente nas cutscenes do X5. Ele cria um espírito na sua frente que causa dano, e é uma arma legal que te força a ficar mais perto do inimigo, mas não bastante. Seria um desafio legal tentar fechar o jogo inteiro só com isso, e me pergunto se alguém já fez. Carregado cria um espírito pra cada lado, e foi melhorado no X5, onde ele pode lançar os espíritos. Até zero que não aprende no X4 e consegue usar na luta contra a X. Em combate contra o Cogumelo, ele usa o Soul Body muito bem e dá trabalho de desviar. Consegue se duplicar e é uma luta boa no geral. Quase como se estivesse brincando com a gente. E de vez em quando libera uns esporos. E antes disso, vem a fase que pra mim é melhor no conceito que a série nunca foi muito conhecida por fazer. Acender. As fases de subidas anteriores eram de mais ou menos pra talvez boa. Essa é a primeira realmente marcante. Tem duas sessões de escadas onde realmente parece que estamos subindo, ao contrário do X5. Até mesmo as partes com mais plataformas não são ruins. Tem um subchefe decente e o elevador no final, onde realmente podemos nos envolver dentro dele. A história dele também é boa. Ele trabalhava nesse laboratório botânico, mas quando fecharam as portas decidiram desligar ele junto. E foi ressuscitado por Sigma e virou Maverick. Ou por ser influenciado pelo vírus, ou por estar putaça com os humanos. Ele reativou o laboratório e atacou cruelmente qualquer um que entrasse lá pra atrair os Hunters. Ele tem algumas similaridades com Cyber Peacock, como a missão de extrair dados de 0 e X e é um dos únicos 3 servos dele no X4. Também tem um símbolo na luta. Onde Mushroom não vai muito bem é no design. Ele é baseado num cogumelo. E cogumelos tem exatamente o mesmo formato de um... você sabe o que. O Elgator conseguiu boas notas e não tem nenhum ponto onde ele deixa a desejar. No pior dos casos tem algo mediano, com participações só na Xtreme 1 e 2, que é o padrão pro chefe dos dois primeiros jogos. Eu diria que gostaria de pôr ele no top 10, só que deu a sorte de ter 11 melhores. O que eu mais gosto é a fase, que é literalmente um dinossauro tanque gigante, onde entramos e saímos por várias sessões. Vemos a cidade sendo atacada no fundo e temos que derrotar o chefe pra desligar. No meio do caminho tem até uma raio de arma pra zoar. E se você prestar muita atenção no fundo, você vai ver que o dia passa durante a fase. O que dá uma noção de tempo, já que às vezes parece que os desafios são muito rápidos. O design dele é quase perfeito, especialmente a sprite. Ele se move muito bem e ataca das profundezas, assim como um jacaré. Ele também consegue girar que nem um doido e dar um dash. A luta meio que explora o terror, nunca sabemos quanto ele vai pular desse petróleo. Ele se esconde bem e usa a sala a seu favor, tanto que nem me incomoda acessar um quadrado como sempre. Só que ele tem poucos ataques e é meio repetitivo e isso acaba evitando ele de tomar um 10 na luta. Armas de escolha são serras que fazem o esperado. Saem pra frente e cortam tudo. O dano é bom e consegue cortar paredes liberando alguns segredos. Carregado cria uma roda que atira pra todos os lados. E ele é como a maioria dos chefes de X1 e X2, um ex-Mavrik Hunter, no caso, na unidade naval. Ele tinha um passado com o Bubble Crab, onde um odiava o outro, e depois de um tempo foi expulso dos Mavrik Hunters, porque tinha uma natureza feroz e acabou atacando um próprio aliado, talvez o Crab. Esse aliou a Sigma como uma desculpa pra destruir tudo, já que nem devia ligar pra independência dos Reploids. Black Hornet encerra a participação do Mega Man X3 nessa lista, passando na trava e não conseguir levar pro top 10. É um jogo que tem chefes decentes, nenhum deles ficou entre os piores nessa lista, mas em geral a maioria é mediana. E o melhor na minha opinião é Blast Hornet, por mais que eu simplesmente odeie o design dele. É difícil explicar o porquê. Talvez eu ache que poderiam ter feito mais que um zangão, talvez sejam as cores da arte da luta que não batem, ou pelo fato desse chefe não ter nada a ver com o prefixo Blast. Por outro lado totalmente reverso, a animação é boa. Mostrando o ferrão na hora de atacar, e na hora que ele cai as asas param de bater. E voltando a bater quando ele tá no ar, na maior parte da luta. Ele até pode invocar algumas vespas. Elas devem estar guardadas nas bolas do saco dele. Não é isso que você tá pensando, olha a arte. E ele ataca com esses círculos... Ok, esse ataque não tem sentido nenhum, e a arma ganha. Que primeiro é um tiro que se prende no alvo e depois explode, e carregado pode procurar inimigos na tela e atirar abelhas kamikazes. O que explicaria o Blast no nome, mas ainda assim eu acho muito forçado. Só que também não daria pra chamar de Suicidal Hornet. Eu não vejo muito sentido você ter que travar o alvo primeiro se tá tirando abelhas nele, mas de qualquer forma é uma arma decente. A fase tem algumas particularidades, como um subchefe que reaproveita os efeitos da forma final de Sigma do X2, e vários hangares que tem conexões com outras fases. Primeiro que Hornet é responsável por abastecer esses robôs com armas, e com o chefe derrotado, durante o resto do jogo eles não receberão upgrades. Segundo que o estágio tem uma correlação com Gravity Battle. Eu mencionei que se já tivesse completado a fase, as caixas não apareceriam lá. Isso porque elas eram transportadas daqui por uma nave. Mas se por outro lado já tiver terminado a fase de Gravity Battle, a nave não aparecerá aqui, porque ela não tem um destino final pra transportar as caixas. Assim, independente da ordem de fraquezas que faça, vai ter alguma mudança entre as fases. A parte com a nave é estranha, já que só ficamos parados quebrando caixas. Hornet também aparece no X6, com versão de lixo, e no Xtreme 2. Eu falei da participação, mas não falei da história. Antes do X3 começar, Zero era encarregado da divisão... Zero, ahaha, dos Maverick Hunters. Um time especial de elite que só pegava as piores missões. Mas o segundo em comando era Blast Hornet. Zero tinha a missão de ir investigar Doppler Town. Mas como ele tinha outros trabalhos a fazer, mandou seu companheiro. Mas Hornet não esperava ser infectado por Doppler e transformado num Maverick ao servir. Infelizmente não é possível lutar com Zero em chefe do X3, mas isso tornaria a luta ainda mais dramática. Eu posso pôr no meu headcanon. Número 10 E finalmente, vem o Top 10. E uma tremenda tentação de dividir essa série em 5 partes. E o mais importante é que aqui vem os melhores e mais elaborados de todos os 64 Mavericks. Morph Mott vem primeiro. E qual será incrível a história que ele tem? Ele literalmente não tem história nenhuma. Eu me lembro até hoje, quando parei pra ver a história de todos os chefes. E fiquei tremendamente decepcionado ao saber que ele era o único do X2 que não tinha nenhuma. Porque é um dos meus favoritos de lá. Tanto que mesmo recebendo nota mínima, é um dos critérios mais importantes. Ele ainda conseguiu chegar no Top 10. Mas se isso é negativo, vamos ver os positivos. Que principalmente vem da luta. Que eu nem sequer acho tão boa assim em gameplay. Começamos lutando com o Cazulo, que é bem fraco. Mas no meio, ele meio que explode, quebra o teto e de lá desce uma borboleta muito mais forte. Esses eventos no meio da luta, são a coisa que em termos de combate mais sinto falta na série. E essa é uma das raras vezes onde fizeram isso. Tipo, tem um mundo ao seu redor. Você não tá selado em outra dimensão só com o chefe. E é isso que a luta nos lembra. Além de fazer total sentido com o animal reverenciado. A única coisa que eu mudaria, seria deixar o Cazulo com uma barra de HP e a borboleta com outra. Ou ela se cura na hora que entra, pra não ficar tão fácil. No meio da fase, também tem um inimigo que parece uma larva. Seria melhor se ele fosse o chefe, pois ia completar o círculo evolutivo. Mas ainda assim é uma boa referência pra um subchefe. A fase é um lixão. E é o local usado pra resursos armáveis que foi o exército de Sigma. Depois ele reclama porque perde e sempre usa lixo como arma. Então é um bom motivo pra ir pra essa fase. Que é ok. É bom ver uma mudança no visual. Algo original. Já que ela veio primeiro do que Junkman. Sobre os movimentos que tem. Como Cazulo, não muito, além de girar e jogar lixo pela fase. Tem uma animação legal pegando fogo. E como borboleta, atira pólen e faz um tipo de laser. Foge um pouco do tema de lixo, mas não me incomoda. Ele reaparece como um dos escolhidos de Mega Man Extreme 1 e no pós-rush do 2. A arma tira lixo, que não é muito efetivo. Mas o lixo que é atirado muda de acordo com o estágio. E é exatamente esse tipo de detalhe aleatório e insignificante que eu adoro. Essa arma tem a curiosidade de servir como uma fraqueza secundária pra todos os X-Hunters. Número 9 Chegamos numa posição onde eu particularmente não ranquearia tão alto só com gosto. Mas pontos nunca mentem. Aqui está Storm Aon. Um dos membros mais importantes e respeitados da Replay Force. Possivelmente só abaixo de Colonel e General em termos de importância. E pelos anos que serviu lutando contra os Mavericks, foi um dos que mais se sentiu mal ao serem rotulados de Mavericks. Ele comanda o Esquadrão Aéreo da Força e lançou um ataque pra distrair os Hunters enquanto a Replay Force terminava sua maior arma. Sua morte foi um sacrifício necessário que permitiu o final do jogo. Eu não curto tanto o design dele, mas não consigo pensar em como melhorar. Ele aparenta realmente ser um general, só não parece muito assustador na luta contra. Talvez dar pra ele uma arma ou fazer invocar aliados ajudasse. Só que isso não é uma crítica à batalha, ela é muito boa. A Al tem vários bons movimentos e a estratégia dele é aparecer num canto da tela, lançar seu ataque e sair em outro. Pode ser com a arma, double cyclone, com um único tiro ou vários, atirar setas que cobrem boa parte da tela, criar furacões como último recurso e, ao ser acertado, ele cria um escudo pessoal. Mesmo tendo criticado o design, a animação é exatamente o contrário, nota 10, não tem como criticar. A Al é outra que tem a curiosidade de reaparecer no X5, na luta de Zero contra a X, com menos destaque que o Soul Body, mas ainda assim. Fora isso, e a fraqueza de double, mas como ele se fortalece com ela, eu não usaria. O nível é um marco pra toda a franquia, um dos melhores já feito, onde enfrentamos toda a esquadra aérea, tem vários inimigos e lasers pra desviar. Rádio de arma, plataformas e muito mais. O subchefe também é um dos que eu gosto. Número 8 Spike Rose Red pode não ser o melhor Maverick, mas sempre será a melhor planta. Até sair um Maverick planta carnívora, claro. Esse provavelmente foi o único chefe afeminado que foi feito da forma certa, não só um traço de personalidade, jogado pela necessidade de ter um. Tem uma aparência que eu gosto bastante, e quando eu descobri que ele é baseado no melhor Stardust Crusader, até deu vontade de jogar ele algumas posições pra cima. As animações e movimentos devem ser top 3 da série. Hora a entrada dele e o quanto que ele mostra de personalidade em cada ataque. Que ainda é dobrado, já que ele se clona no meio da luta. Ele também pode fazer uma bola de espinhos e fazer alguns desaparecerem do chão. A fase é única. Ela pega uma mecânica exclusiva do x5 e 6, mas especialmente o 5 e expande pra todo nível. Se gosta de trilhos, será uma ótima fase. E a única onde isso é uma mecânica importante. E no fim, é ganha-bola de espinhos que bate e volta, carregada e ricocheteia pela tela. Não seria tão útil em outros jogos, mas pro acernal do x5 é bem-vindo. E a fraqueza da forma final de Sigma e alguns inimigos com a armadura da última fase. E pra história, bem, também podemos dizer que ele é único. É uma fusão de um reploid, um vero Sigma e o controlador natural de uma selva. Bizarro. Com essa combinação perigosa, ele era procurado como Maverick e se escondeu na fase. E mesmo assim, conseguiu se manter atualizado sobre o que estava acontecendo no mundo. Ele até menciona os acontecimentos com a Refle Force, pra mostrar que os Maverick Hunters não sabem explicar direito o que é um Maverick. Em certo ponto da vida, ele conseguiu uma das partes pra nave de zero. O motor orbital. Até aí, ok. Eu só não sei como é que os Hunters sabiam o que eles tinham conseguido e também onde estava. E se já sabiam antes, porque não vieram o que antes. Rose Red se recusa a cooperar, porque ele quer que a Eurasia Caia mesmo destrua tudo pra aproveitar o caos e roubar coisas. Só não avisaram que se a nave destruir tudo, não vai sobrar nada pra roubar. E eu tenho que apontar a falta de coragem da Capcom de não renomear ele pra Axel The Rose, na versão Guns N' Roses do jogo. Número... Sete. Chew Penguin Deve ser a primeira coisa que vem na sua cabeça ao ouvir a palavra Maverick. Ou talvez o carro. E não tem outra, já que ele é o primeiro chefe morrendo no primeiro jogo, já que perdemos na fase de intro. E de alguma forma, isso é marcante. Eu ainda tenho vagas memórias dos meus sentimentos de conquista aos 8 anos de idade. E perando pra pensar, de todos, ele é o melhor primeiro chefe. Não apenas nessa lista, mas como uma introdução em si. Sem falar da fase ainda, a luta é uma boa forma de mostrar tudo o que você precisa no jogo. E as habilidades que vai usar nos chefes. Primeiro que ele não ocupa uma grande área da tela, mas pula na sua direção. Te dando mais tempo pra escapar do que seria nas outras. Ele atira projetas que podem te acertar, mas numa velocidade lenta, te dando mais tempo pra desviar. Ele usa nevasca pra te empurrar, o que te ensina a usar o dash. Mas como não tem perigos nas paredes, é uma abordagem muito mais segura. Ele cria as estátuas de gelo que servem de escudo e interagem com o dash que a destrói. Ele é um chefe fraco, mas foi feito pra ser fraco e te ensinar a jogar. Uma pena que depois disso é só lupar as fraquezas dos outros sets. Penguin também gosta de aparecer em qualquer possível oportunidade. Tanto no X-Stream 1 quanto no 2, e o remake, aparece congelado no X4, no Alva CD, o Sigma é um personagem, no X-Oversa é literalmente o tutorial, e eu não me surpreenderia se ele tivesse em todos os jogos, só que escondido. A fase é simples, mas ainda na ideia de ser a primeira pega bem leve com a dificuldade. A parte mais difícil é literalmente a primeira sessão. E na caverna, os morcegos drogam muita vida. E até uma parte boa com as rodas caindo. No original, o segredo tá jogado na sua cara, não tem nem como errar. Mas porque montaram um jogo com um dash em mente e queria que ficasse impossível de perder. Eu gosto mais do que fizeram no X-Stream, onde você já começa com dash, e o Maverick Hunter X piorou trocando o local das armas. O jogo te introduz a Hide Armor e até dá pra escolher entre dois caminhos, se explorar bem. E depois da luta, ele dá Shotgun Ice. Que normal, é só um tiro que quebra e vira fragmentos, mas carregado é legal pois vira um trenó no formato do pinguim. Tem como conseguir alguns segredos com isso, mas não é uma opção obrigatória. Ele também é um ex-Maverick Hunter, originalmente da divisão polar. No Dedeuf Sigma, ele aparece na mesma divisão de X-Zero, mas o Alva tem algumas coisas que não são canônicas. Pode ser que ele só tivesse lá pedido de transferência ou tivesse intercâmbio, sei lá. Ele decidiu trair a humanidade e se juntar a Sigma porque tava entediado. Tinha uma divisão inteira dos Hunters pra proteger humanos no Polo Sul, só que humanos não vivem lá. Então ele não deveria ter muito o que fazer e quis ter essa diversão. Número 6 Overdrive Ostrich é literalmente o Papa Legos com uma armadura. Tem a primeira história que eu marquei como muito boa. Ele também era um ex-Maverick Hunter da divisão aérea, só que depois de um acidente perdeu a habilidade de voar. Que é só uma piada dele ser baseado numa ave que não voa. Então foi abandonado pelos Hunters, e o único que viu seu potencial foi Sigma, que o recrutou levando em conta a extrema velocidade que ele pode alcançar. E por sua vez, Ostrich jurou lealdade ao novo mestre. O vírus talvez nem tenha sido necessário. Agora ele tomou conta de uma base militar abandonada, onde alguns jumentos esqueceram de desativar um míssel, e ele quer lançar direto na base dos Hunters, como vingança. Eu tenho que fazer um vídeo sobre como os Maverick Hunters são competentes, sério. E o legal é que realmente vemos esse míssel. Até corremos de moto pra chegar nele, e no último minuto é que se consegue alcançar e explodir no meio do ar, irritando o chefe antes da luta. Essa é a primeira aparição da motoka, mas não é uma fase de moto, é uma fase com moto. Não é necessário usá-la, por mais que seja uma vantagem, e vemos vários incentivos a levá-la o mais longe possível. A primeira vez que eu joguei, fiquei até chateado que ela quebra muito rápido, mas com a combinação certa de pulos e tiros podemos ir bem longe. E o que faltou pra ele subir um pouco mais na lista, foi não ter aparecido no Xtreme 1, só no 2, e não ter outra aparição. A arma também não é muito útil, além de ser forte contra Surge e Sigma 1, mas eu quero terminar com o melhor. A luta. Primeiro que uma sala aberta no meio de um deserto, aí do nada aparece uma sombra preta no fundo correndo que nem uma doida. Ela desaparece, então pula na sua direção. O chefe usa a velocidade como arma. Mesmo que não seja lá tanto assim, ele pula e usa Sonic Slicer pra atacar vários pontos da tela. Se juntar ao cenário no combate, é nota 10. Número 5 Em quinto lugar, vem o Viadinho, mais conhecido como Flamestack, mais um dos trocentos chefes do X2 nesse vídeo. E eu não tenho muito o que falar sobre ele. Muito do motivo de ele estar aqui em cima na lista, é o design que faz um Stuntler chorar de vergonha. Eu nunca pensei que um servo pegando fogo seria tão legal. E com pouca vida, ele consegue fazer fogo azul, e ganha mais 5 pontos de legalidade. Ao contrário de certo chefe de fogo, ele não tem só design, por mais que seja o melhor ponto. Ele é o sétimo ex-maverick hunter dessa lista, mas tem um passado. Ele fez parte da primeira revolução, só não entrou em combate direto com Axel Zero, que permitiu que ele saísse vivo. Teoricamente, seria possível dele aparecer com o chefe do X1, já que estava fazendo o mesmo que todos os outros 8. Mas deu sorte de não ser encontrado, o que não aconteceu uma segunda vez. E ele teve o plano mais retardado da série, que nunca iria funcionar. Eu espero que não seja pedido de sigma, porque um plano ruim desses, pareceria que ele estava trolando para ver se ele realmente iria fazer ou não. Ele tomou conta de um vulcão ativo, para o fazer entrar em erupção. Até aí ok. Então, enquanto ele entrar em erupção, a fumaça ia tapar o sol. Ok. Então a fumaça causaria uma nova era do gelo. Agora tu me perdeu. Eu gosto de física, mas não sou um físico. Ainda assim, eu nem sei por onde começar a explicar como que esse plano daria rato. Vamos lá. A fumaça de um vulcão em erupção não seria nem perto o suficiente para isso. Pode cobrir uma boa área, mas não o mundo. E se ele repetisse o processo em todos os vulcões ativos do mundo, ainda assim eu não sei se seria o suficiente, mas seria impossível de fazer. E se fosse um de cada vez, a fumaça se dissiparia antes de chegar até o fim. E mesmo que ele cobrisse toda a atmosfera com fumaça vulcânica, os humanos vão morrer de qualquer coisa, menos de uma era do gelo. Devem ter gases ferrados que vão matar todo mundo muito antes de uma fumaceira dessa escala. E mesmo que ele conseguisse fazer essa porra toda, ele teria que criar uma fumaça constante para mantê-la e ter uma era do gelo. Então teria que deixar os vulcões em constante erupção, o que também mataria as pessoas antes da era do gelo chegar. E, afinal, pra que ele quer criar uma era do gelo? Ele é feito de fogo. Eu até perdi a vontade de falar do resto das coisas dele. Mas não tem jeito, né? A arma dele é muito boa, possui um dash extra, a fase é curta mas tem cenas marcantes como fugir da lava, a luta é outra onde foge do cenário de sempre, ele imita alguns golpes da primeira forma de Sigma, tem incêndio de animações, principalmente do soco, e compartilha o nome com Flame Mammoth e o melhor de todos. Número 4 E ele é exatamente como o Seiya de Pegasus seria se fosse um Reploit. A Capcom sabe muito bem o que tava fazendo. Olha só a coloração dele. Veja a imagem só da armadura também. Eu não sou lá um grande fã de Cavaleiro do Zodíaco, mas sou um fã de Paral Pegasus. E a prova é que você pode copiar algo e ainda assim ficar muito bom. Não tanto quanto o original, mas melhor que a maioria. E se você pensa que o frio do Seiya tá totalmente errado. Toda a temática dele e da luta são obviamente uma referência a um dos três chefes que já tá por vir nessa lista, Storm Eagle. O time vai até ele por possuir uma asa orbital, necessária pra nave de Zero. O que faz sentido, já que ele é responsável pelas forças aéreas do que sobrou da Rapply Force. E se botar Rapply Force no meio, já ganha alguns pontos comigo. Ele lutou na guerra do X4 e saiu derrotado. Ele obviamente tem muito rancor dos Hunters. O que o motivou a lutar, já que ele estava infectado pelo vírus, mas não no estágio avançado. Então, ele aproveitou a oportunidade pra explodir todo o rancor na última luta. Ao jogar com Zero, o diálogo é muito melhor. Ele fala que quer lutar por Colonel e se estiver totalmente infectado pelo vírus, menciona a Iris. Dando a entender que ele conhecia bem ela por mencionar nessas circunstâncias. E falar na cara de Zero é melhor ainda. A luta é exatamente a mesma de Storm Eagle com maior chance de cair no buraco. Não é tão boa quanto, então não vou me alongar. Tem de um pouco o lado injusto com as quedas, mas foi uma cópia bem feita. A arma é um Shoryuken de vento, que carregado após lançar um furacão. Com a medalha de bronze, vem Magna Sentai Peach. O chefe que eu gosto pra cacete. Ele fazia uma parte da unidade zero dos Maverick Hunters, junto com Zero e Blast Hornet. Mas em uma das missões, foi capturado por Sigma e sofreu lavagem cerebral pra se unir a ele. E eu me pergunto, já que dá pra fazer lavagem cerebral pra um cara bom ficar mal, será que não dá pra fazer o contrário e fazer um cara mal ficar bom? Enfim, ele virou um assassino frio que poderia acabar com todos os seus amigos sem hesitar. E por já ter um lado ninja, combinou perfeitamente. Assim foi ordenado pra invadir o computador central dos Maverick Hunters, e transmitir o vírus Sigma pelo mundo. Um raro caso, onde o chefe está fazendo algo realmente relacionado à história. Daí vem a luta, ele perde, e o mais legal é que a fase reaparece, como a última do jogo. Sigma voltou lá pra completar seu plano. Isso mostra a importância e a confiança que Sigma tinha em Sentai Peach. E eu acho que é o único caso onde além do chefe, a fase também tem relação com a história. E se isso já não bastasse, ela é quase perfeita. Minha favorita do X2. A primeira parte dá pra passar ruchando por tudo, ou Stealth não sendo pego pelos alarmes. A fase de Dark Mates girou muito daqui. E você até é recompensado se passar por tudo sem ser visto. Os segredos não são jogados na sua cara, e existem pensamento e exploração. Depois vem os blocos que te matam logo de cara, mas de uma forma boa, não são injustos. Dá pra ter uma reação rápida e sobreviver. Daí vem o subchefe, que trará semelhanças à forma final de Sigma. A última parte parece vários blocos caindo que tensão de analisar. Se for pego, o segundo subchefe ficará mais forte. Na luta, ele fica muito ruim com a fraqueza, caindo pra média. Mas só com o booster ele é um dos chefes mais fortes. E na primeira luta, a fase era meio que montada pra arma refletir e bater nele fácil. Mas na revanche o formato é mudado, realmente deixando mais difícil. Eu tomei uma coça pra ele umas duas ou três vezes mesmo com tudo no jogo. Ele tem uma cauda, que é removida com lixo. Eu não sei muito bem o porquê, e acho que seria melhor usar o mesmo esquema do Boomerang no X1. Nesse caso com Sonic Slide, que é a arma cortante, por exemplo. Sentai Pidge dá muito uma de ninja, desaparecendo, colando no teto e atirando shurikens. Os outros dois golpes são desabilitados ao perder a cauda, dando a entender que a parte magnética do corpo vem de lá. Um deles é a arma ganha, uma bomba magnética. Só que ele tem muito mais controle, fazendo até rodar ao seu redor, e é bem elaborado. Ele também te puxa magneticamente, e se for pego remove uma habilidade. Primeiro tiro carregado, depois frequência de tiros, então distância de dash e pulo. O único ponto que ele realmente deixa a desejar é na arma, e a fraqueza de Agile. Você pode tirar uma mina e controlar a altura dela depois. É muito mais lúdico com inimigos que estejam no alto, mas não é algo comum no jogo. A arma também é muito lenta pra ser usada durante as fases. Ela não é inútil, só não é top 3, ao contrário de Magna Sentai Pidge, que totalmente merece essa posição. Número... 2 Eu queria... Eu queria... Eu queria muito que ele ganhasse. Ele é meu maverick favorito. E até pouco tempo atrás ele era o primeiro da lista, mas eu fiz uma última revisão e acabei sendo forçado a tirar ele do topo. E assim vem com o vice... Magma Dragun. E de tantos motivos que poderiam fazer ele perder a liderança, no final foi o mais bobo de todos. A arma dele não é tão boa assim. É sério. Foi sinceramente só isso que tirou ele do topo. Se eu pudesse eu dava 11 na participação, mas eu tenho que me prender as regras que eu mesmo criei. E vamos ver o que a arma que fez ele perder faz. Isso. Atira pra cima. Bem... Serve pra matar pássaros. Eu dei 5, né? Não tô falando que é inútil. Só não dá no nível do resto dos critérios. Tem dois extras. Primeiro que somos obrigados a matar a primeira forma de Sigma com a fraqueza. Sendo de todos os jogos, a única arma obrigatória a se usar. E X, em Marvel vs Capcom Infinity, usa esse golpe no jogo. E pra ser justo, ele não tem tanta história antes do jogo. Seria um 7. Só que tem muito durante. O que conta mais pra participação. Mesmo assim, por ser único, eu forcei um pouco e dei um 10 duplo. O vemos na fase de introdução, como nos Maverick Hunters em Sky Lagoon. Durante um incidente que a derrubou. Depois é descoberto que tudo era uma armação dele pra incriminar a Refle Force e iniciar os eventos do X4. Antes dos eventos do jogo, ele queria uma luta até a morte, com o Axol Zero. E se importava mais com isso do que tudo. Então Sigma veio com esse plano, e no final, a luta que ele queria foi concedida. É realmente incrível ver um dos 8 Mavericks realmente influenciar a história do jogo. Mas eu não chegaria ao ponto de dizer que sem ele o X4 não aconteceria. Sigma provavelmente pegaria outro laranja pra explodir o lugar. E no tão esperado combate, ele consegue mandar Hadouken, Shoryukens, erupções e vários ataques com a melhor movimentação do jogo. A luta é tão boa que até podemos levar uma raia de arma pra ajudar. Só que ele fica muito fraco com a fraqueza. A fase é melhor de fogo disparada. Até meteoros caem em cima de você. E de baixo também. E tem vários rochedos que podem deslizar, já que estamos no exterior de um vulcão. Dragoon também foi escolhido pra aparecer no X5 como boss de introdução. Enfraquecido, é claro. Canonicamente foi recriado no computador, e lutamos contra ele no mundo virtual. Mas é isso aí. Se ao menos Rising Fire fosse um bom ataque, veremos Magma e Dragoon em primeiro lugar. Número 1 E eu disse que Steel Penguin era o primeiro chefe que eu matei. Mas Storm Eagle é o primeiro chefe que eu cheguei. Ao ver ele criar tufões e me ver sem dashes e causando o mínimo de dano, só fez pensar uma coisa. Isso é impossível. E esse sentimento infantil até hoje me vem quando eu vejo esse chefe. Uma coisa que eu sempre falo é que ele não é fraco ao Jamilion Sting, mas sim é fraco ao dash. Tanto que na ordem pessoal que eu sigo, eu mato ele e o Pinguim primeiro, sem Buster. Depois eu sigo a ordem de fraquezas, mas muitos o deixam pro final. Metade do arsenal dele é nulificado com o dash. Também é possível passar sem, só que se der o azar dele usar duas vezes seguidas, você tá ferrado porque vai morrer na hora. O resto dos movimentos são mergulhos em sequência e se desviarmos na hora certa, tem uma chance pra contra-atacar. E os ovos que ele cospe e que sai robozinhos. Especialmente o mergulho, todos os golpes são excepcionais e mostram a força do chefe, que domina os céus. Até mesmo na hora que a luta vai começar, quanto é que se destrói a nave. Ele vem tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E no fim, vem a arma mais apelona de todo o jogo. Oficialmente escrita como Storm Tornado, mas eu prefiro chamar pelo nome verdadeiro. God Tornado, porque mata tudo que tem só com um golpe. Você pode sair pela fase matando tudo sem esforço, especialmente no Maverick Hunter X. E o Niveon é um daqueles que todos lembram, baseado no céu, com vários buracos que eles matam, mas de uma forma justa. Se você morrer, provavelmente é culpa sua. O background até hoje é meu favorito. Os segredos estão bem escondidos e a música tema é épica. Mesmo a lista nem levando em conta isso não fez falta nenhuma. Ele reaparece em Mega Man Stream 1 e 2, Maverick Hunter X, X-Over, The Death Sigma como personagem, e a história dele também é uma das melhores. Antes líder da unidade aérea dos Maverick Hunters, ele lutou bravamente para proteger a humanidade, mas ainda assim era um subordinado de Sigma. Durante a revolução, mais antes do jogo, Eagle não aceitou a ideia de trair a humanidade, mas não queria desobedecer as ordens do seu líder. Então, desafiou Sigma para uma luta. Para o pior, não conseguiu vencer seu líder. Então se viu numa situação, onde tinha escolha entre lealdade ou o que acreditava. E a escolha você já sabe qual foi. Ele era considerado uma peça tão importante que foi encarregado de tomar conta da nave, Dead Rogue Man. A mesma introdução do jogo, usada para salvar Vile. Provavelmente, ele até liderou o resgate. Enquanto X destrói a nave, ele tem seu combate e tudo termina com ela caindo e destruindo parte da união elétrica de Spark Mandrill. Talvez ter caído lá tenha sido de propósito, com seu último esforço na esperança de que de alguma forma tenha ajudado o X com seu futuro. Enfim, Storm Eagle é legal pra cacete. E por mais que não seja o cara que eu queria que ganhasse, eu estou muito satisfeito. Ele merece. E finalmente, esse filme de série terminou. Eu não tenho mais nada pra falar. E se ficou na dúvida de como seria essa lista se fosse uma disputa de times, eu somei as posições. X7 disparada em última com 446, X8 muito mal com 341, X6 fez esperada com 289, X3 item com 273, X5 fica na média com 225, X1 perde a prata por pouco com 85, X4 vai bem com 184 e X2 ganharia com 164. E isso aí, assim foram os 64. Sobre o futuro da série X no canal, quando eu terminei a história, eu falei que queria fazer algumas listas porque eu não estava satisfeito ainda e tinha mais coisa pra falar. E finalmente, eu acho que esse ponto chegou. Eu tenho mais um vídeo pra fazer que não deve ser muito longo, então dá pra esperar ele semana que vem. Eu poderia forçar algumas outras listas pra sugar algumas views, mas não. Finalmente, eu tô de saco cheio dessa série. E hora de olhar pra um novo horizonte, com Mega Man Zero. Mas depois de eu fazer um montão de vídeos não relacionados a Mega Man por 1 ou 2 meses. É isso aí, eu sou Matheus Sardinha e finalmente o Top 64 de Mavericks acabou. Se você assistiu essa porcaria por mais de uma hora, o mínimo que você pode fazer é se inscrever. Valeu, tchau. Tchau, tchau.